Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Diz pra você curtir como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar Bola em jogo pra você ligado na Globo Bom, se os primeiros 30 segundos servirem como mostra os dois times, tendem a apertar os seus adversários o tempo todo Matheus Salles Robson William Matheus Giovani Augusto Lá vem bola pra dentro na grande área Mas não tá fácil pra sair jogando não Patrick Vieira Soteudo joga longa lá pro campo de ataque, agora foi uma na base da bola esticada Giovani Augusto Usou habilidade, tocou boa bola, bateu pro gol 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 do Santos Aí quando a bola cai na frente do gol, ele tem o dom de botar na rede, bota no fundo do gol Aquela preocupação vira alegria e comemoração Robson Robson Faz o jogo fluir mais pra sair aí do campo de defesa pro campo de ataque Deixou o adversário pra trás Deixou o adversário pra trás Bola foi boa Chega com perigo Ricardo Oliveira Bateu pro gol Boa defesa do goleiro É escanteio de novo William Matheus Descanteio foi cobrado curtinho Fim do primeiro tempo 1 a 0 no placar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo William Matheus Olha que boa troca de passes Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta Esse tipo de lance que parece que não aconteceu nada e o árbitro põe a mão no ouvido É que dá aquela impressão de insegurança do árbitro A não ser que a gente esteja todo mundo sem prestar atenção na conversa aqui e não viu o que aconteceu Rodolfo Rodolfo Gabriel Falta Faz o passe mais longo e foi bom o passe Foi boa bola, hein Rodolfo William Matheus Foi boa bola, hein Tem até espaço pra cruzar Não gostou da bola aqui e recuaram Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário Chegou perigosamente Pro gol Gol do Santos Operação feita Esse é o risco, né Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto A hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque Bola foi boa Bola foi boa E a posição, legal Faz ligação direta lá com o campo de ataque Soteudo Anderson A ideia é boa A execução também Gabriel Ricardo Oliveira Cometeu a falta A entrada de respeito Só amarelo, né Só amarelo, Kleber Ele entra de uma maneira temerária Inclusive tá sendo checado agora pelo árbitro de vídeo Mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão Vamos ver Ele tá explicando É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento Pra ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo Bateu pro gol Ok Deu uma cochilada, perdeu a bola Marinho E nesse momento o árbitro apita fim de jogo Hum